Agora a gente fala sobre a tragédia que aconteceu no Paraná, no sul do país. Uma professora e pelo menos cinco crianças seguem internadas em estado grave depois de um ônibus escolar ser atingido por um trem. Dois morreram, né? Duas pessoas morreram, dois alunos ali morreram. Lorena Pelanda tem mais informações direto de Curitiba. Fala, Lorena. Os corpos das duas adolescentes que morreram em um acidente entre um ônibus e um trem começam a ser velados agora em Jandaia do Sul, no norte do Paraná. Outras seis pessoas, sendo uma professora e cinco crianças, estão internadas em estado grave. O motorista do ônibus escolar da Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a APAI, afirmou em depoimento à Polícia Civil que não viu e não ouviu a chegada do trem. Ele dirigia o ônibus que bateu neste trem em Jandaia do Sul no fim da manhã de ontem. Duas adolescentes, alunas da APAI, morreram na hora. No total, 29 pessoas estavam no ônibus, 25 delas crianças. O veículo transportava os estudantes para casa. Quando bateu na locomotiva, o motorista teve ferimentos leves. João Augusto viu tudo de perto e ajudou no resgate. Foi uma pancada muito violenta mesmo. Eu fui tirando o moleque lá de dentro do ônibus, chorando, e vi aquela cena. Algumas crianças foram lançadas para fora do veículo no momento do choque. De acordo com o prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Júnior, as linhas férreas são comuns na cidade e esse trecho do acidente não era considerado perigoso. Nós temos várias passagens de nível aqui no perímetro urbano de Jandaia e naquele trecho ali não é um trecho, aquele local não é tão perigoso. Você tem visibilidade, você tem sinalização. Agora, com certeza, vamos apurar todo esse fato junto com a polícia civil para entender de fato o que houve, se houve falha mecânica, se houve falha humana, se a velocidade do trem pelos vídeos ali também está muito alta. Então, agora é um momento que a investigação precisa apurar isso o mais rápido possível. Em nota, a concessionária Rumo, que é responsável pelo trecho da ferrovia, lamentou esse caso e disse que o maquinista acionou a buzina, mas o ônibus não parou. Ainda de acordo com a concessionária, por ser uma composição de carga de grande escala, o trem pode levar até 500 metros para parar por completo após o acionamento do freio emergencial. O trem só conseguiu parar a 200 metros após essa batida. O motorista trabalhava na PAI desde agosto do ano passado. Inicialmente, ele vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar e também lesão corporal culposa. Bom, é claro que investigações serão feitas, mas a primeira impressão é que o motorista foi extremamente imprudente, porque há uma sinalização ali, bem clara, linha férrea. Há, inclusive, uma plaquinha em que se lê, pare, olhe e escute. E, aparentemente, ele não fez nenhuma das três coisas, né? Nenhuma das três. Caramba. Agora, Lorena, não deveria haver uma cancela ali? Que fosse baixada no momento da passagem do trem? Pois é, é o que a gente encontra em várias cidades aqui do estado, é uma cancela ali de segurança. E o que a gente percebe nessas imagens também, Megali, é que tem um carro do outro lado da rua que está parado. Então, o outro motorista seguindo ali a sinalização. Mas ali, pelo que a gente percebe, não tem cancela não para impedir esse acidente. Ele nem freia, né? Não. Ele vai na mesma velocidade, digo, o motorista do ônibus. E ele é atingido no meio do veículo. E é terrível, porque aí duas crianças, pelo menos, que foram lançadas para fora, dá para perceber o impacto, né? A violência do impacto daí, porque elas estavam dentro. O trem atinge com tanta força ali o ônibus, o micro-ônibus, pelo meio, que eles quebram o vidro e são arremessados para fora desse veículo. E ficam ali, enfim, não dá para saber se o trem acabou atingindo ou não, né? Uma parte, porque eu preferi não ver essa imagem. Ela é muito forte, né? É muito forte. A gente está exibindo de forma, aqui com aquele chamado blur, né? A imagem borrada na nossa transmissão no YouTube. A imagem borrada na nossa transmissão no YouTube.